Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este está... Wilsham! Telles. Tira a bola da defesa de qualquer jeito. Wilsham! Acabou com a festa do ataque. A batida! Este é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Fred! Chegou bem! Recuperou a bola! Fred! Jogou na frente para ver o que dá. Casemiro. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida! Ele mandou a bola para frente. Ele mandou a bola para frente. Casemiro. Rashford. Bruno Fernandes. Lá vem a batida! Quase! Se vai para o gol ainda, o goleiro não ia chegar nessa bola, né? Correio. Carrejo. 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 Solange Procurou o lado do campo Recebeu em condições de avançar Tentou de cabeça Faltou cabricho agora nessa bola de cabeça